Música Mesmo após a citação, é possível modificar polo ativo de ação ajuizada por uma empresa extinta. A decisão foi da terceira turma do STJ. Com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o colegiado deu parcial provimento ao recurso especial interposto contra a decisão interlocutória. Os ministros da terceira turma do STJ entenderam ser possível a modificação do polo ativo da demanda. Ainda que o pedido de alteração ocorra após a citação, como no caso da substituição de sociedade empresária extinta por um dos sócios. Para os ministros, a emenda à petição inicial para modificação das partes pode ser feita, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir. A controvérsia julgada teve origem em ação de indenização por danos materiais ajuizada por um dos sócios e por uma transportadora contra a empresa Sadia S.A. Ao reformar a decisão de primeira instância, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu provimento a agravo de instrumento para determinar a substituição de transportadora por um ex-sócio. No recurso especial apresentado ao STJ, a Sadia sustentou ser proibida a alteração do polo ativo da demanda após a estabilização da LIDE, ocorrida com aceitação. Para a relatora, a ministra Nancy Andrigue, a extinção representa para a sociedade empresária o fim da existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito. A ministra explicou que, como a transportadora estava extinta desde abril de 2004, estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, desde o protocolo da petição inicial, realizado em 2011. Ao confirmar, em parte, o acordo do Tribunal de Justiça, a ministra afirmou que, como apenas um dos ex-sócios da transportadora compareceu aos autos, o pagamento da indenização deve ser feito na proporção da participação dele no capital social da empresa extinta.